Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós trouxemos o tema reencarnação e penas eternas. Por quê? Porque existem muitas passagens do evangelho de Jesus que nos causam estranheza. Penso que vocês já devem ter se deparado com muitas destas passagens. Principalmente se nós levarmos em consideração algumas palavras que foram atribuídas a Jesus. Algumas palavras que com certeza nos causam muita estranheza. Vamos falar de algumas delas aqui. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e mesmo a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Olha só, será que Jesus mandou nós odiarmos os nossos parentes mais próximos? Então certas palavras, elas contrastam sim de maneira estranha com a linguagem de Jesus Cristo. Será que ele falou isso mesmo? Ou será que foi mal interpretada e mal traduzida? Isso nós devemos questionar. A doutrina pede isso para nós. E a palavra odiar, nessa frase aí de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia pai, a mãe e etc., é um desses casos. Ninguém teria ideia de atribuí-la ao mestre Jesus, por favor. Jesus jamais poderia ter falado dessa maneira. Porque se ele falasse assim, ele estaria em contradição com os seus mandamentos. Quais são os mandamentos que Jesus passou para nós? Amar a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, tão importante quanto este, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Poxa vida, quem passou um mandamento deste? Ou estes dois mandamentos? Jamais poderia dizer que alguém tinha que odiar alguém. Jesus mandou nós amarmos até os inimigos e não odiar. Agora, em grego, a palavra odiar não quer dizer odiar. Ou seja, não significa apenas odiar, mas também amar menos. Ou não amar igual a outro. Então, já não é a mesma coisa. Ela é uma linguagem que o vocabulário é pequeno, onde odiar se empregava para várias coisas, e não simplesmente o que nós entendemos nos dias de hoje. O mesmo acontece com a palavra que designa camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo. As cordas, os cabos, os fios eram feitos de pelo de carneiro. E foi traduzida como camelo na alegoria da agulha. Ou seja, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Quando o certo, o que está escrito lá, na linguagem original, é mais fácil um cabo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Um cabo pode passar com dificuldade, mas passa. Agora, um camelo jamais passaria. Aí, coitado dos ricos, estavam condenados eternamente. E o que nós queremos falar hoje, exatamente, quando nós falamos em reencarnação, porque está diretamente ligado ao quadro do juízo final, quando Jesus faz a separação dos bons e dos maus, do cabrito e das ovelhas, como o pastor separa. Está escrito lá nessa passagem do evangelista Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. E essa passagem é encerrada com a seguinte proclamação. Ela encerra com a seguinte proclamação. Os que ficaram à direita, ou seja, aqueles que praticaram a caridade, terão vida eterna. E os da esquerda que não praticaram a caridade, terão suplício eterno. Isso significaria que ninguém voltaria mais. Estava por terra a reencarnação, certo? Se nós interpretarmos dessa maneira. Então, analisando essa passagem sem a devida interpretação, nós teríamos que aceitar a não existência da reencarnação. Mas vamos ver o que significa isso. Porque o que causa essa dúvida é exatamente a palavra eterno que está aí no texto, que é empregada tanto para os que serão salvos, como para os que serão condenados. Ou seja, os salvos terão vida eterna, como nós falamos, e os condenados suplício eterno. A explicação é que a palavra eterno foi traduzida incorretamente. Vejam só. Se pegar lá do aramaico, de Jesus, do hebraico, e chegar até aqui agora, vamos ver que não tinha o mesmo significado. Naquela época para hoje. E segundo o nosso confrade, José Rei Chaves, ele é um escritor, teósofo, parapsicólogo, e grande estudioso da Bíblia. Ele publicou um artigo chamado A Reencarnação e as Penas Eternas. E ali ele nos informa o seguinte, que as chamadas penas eternas não são intermináveis, não são intermináveis, mas apenas de duração indefinida. Se nós olharmos lá, o texto original. E o Espírito ressuscita, ora, no mundo espiritual, ora na carne, reencarnação. Olha a explicação dele agora. O termo bíblico hebraico, olam, traduzido por eterno, quer dizer oculto, de duração desconhecida. Então, oculto, de duração desconhecida, não é eterno. Você não conhece a duração. E também o adjetivo grego, aionios, e o latim, eternos, eterno em português, significa um período longo, mas não um período sem fim. Olha como as coisas vão se encaixando e nós vamos conseguindo mudar o entendimento. E ele continua a explicação. Se eterno nas penas bíblicas tivesse o sentido de um tempo sem fim, como muitos leitores da Bíblia ainda hoje entendem, nela deveria estar empregada a palavra grega a idios, para sempre, e em latim, sempre ternos para sempre. E não é isso que está empregada lá, como nós vimos. Então, diante dessa séria pesquisa realizada pelo nosso irmão José Rei Chaves, fica latente a diferença entre eterno e indeterminado. Sendo assim, as penas eternas passam a não existirem mais. Ou seja, o suplício eterno que está escrito lá terá um tempo indeterminado, mas não sem fim. é totalmente diferente. Sem fim seria aquilo para sempre. E, indeterminado, eu posso ir para um lugar de suplício, para um lugar trevoso, ou para um lugar abismal, por uma região insalubre, de alguma maneira, mas com o tempo eu consigo me recuperar e sair dali. Porque é indeterminado. Pode demorar mais ou demorar menos, mas não é eterno, é indeterminado. Então, dessa maneira, fica claro que todos terão, em algum momento, novas chances para prosseguirem na senda da evolução. A parábola da ovelha é desgarrada. O pai não perde nenhuma. Ela pode ficar perdida algum tempo, mas ele vai buscar outra vez. E como se darão essa chance, se não por meio das reencarnações, que aí a gente vê realmente a justiça de Deus? Amigos, nós, se nós não levarmos em conta, se nós não levarmos em consideração o meio em que Jesus vivia, nós ficamos sujeitos a enganos. A enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos. Em virtude de quê? Do hábito que todos nós temos de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. É isso que muitas vezes está errado. Como que era o hábito naquela época? Como que se falava naquela época? Como que era o dialeto? Quais as palavras eram empregadas para falar isso ou para falar aquilo? Só existiam aquelas palavras? E quando a gente estuda, que é o que a doutrina pede para todos nós, não aceitarmos simplesmente porque as pessoas estão falando para nós, mas sim pesquisar, usar o crivo da razão para ir buscar. Porque se a gente interpretar o homem amoroso, o nosso Redentor, o maior de todos os filhos de Deus que já esteve aqui na Terra, não dá para conceber que ele tenha falado certas palavras que hoje são totalmente estranhas. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. e depois, Obrigado.